Olá pessoal, eu sou a Suzy, eu sou o Lucas, nós somos o Casal Raiz. Hoje a gente vai estar trazendo um vídeo para vocês, mostrando mais um replante de orquídea, que ela estava bem prejudicada, aí eu estava esperando acabar a floração para fazer o replante e eu fiz e ficou muito bom. Ela morreu. É, ela não morreu por pouco. Aí vocês veem aí no vídeo e fazem com a de vocês aí, quem tiver orquídea também, que recupera. E se fizer, tira foto e marca nós no Instagram. Isso mesmo, e como é o primeiro vídeo do ano, desejar um feliz ano novo para todos vocês, nossos seguidores e amigos. Muita prosperidade e saúde para todos. E se o senhor e a senhora não é inscrito no nosso canal, considera se inscrever, ativa o sininho de notificação, deixa um like, compartilha com a galera aí, vai ajudar a gente a crescer mais esse ano e deixa comentários, esquece não. Isso mesmo, bora para o vídeo então. Bora. Oi pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês o replante dessa orquídea, que está bem feia aqui nesse vaso, morreu bastante pedaços, então vou tirar ela toda desse vaso e vou replantar com casca de pinos, e esse casca de pinos misturado com outras coisas, com carvão, com casca de pinos menorzinha. Espero que o áudio esteja bom, aqui na minha cidade está chovendo muito, e eu estou gravando na varanda, vai ter alguns papagaios, periquitos, fazendo barulho por causa das mangas, mas vamos lá. Primeiro eu vou arrancar ela desse vaso, vai dar um pouco de trabalho, porque ela está bem enraizada. E desculpa também o barulho dos vizinhos com obra. E aqui pessoal, eu vou arrancar sem dó, porque como eu disse, ela está muito enraizada, e se eu não melhorar ela aqui no vaso, ela vai morrer. Ó, vocês podem ver que as raízes dela tomaram conta do vaso, só que essas raízes já estão mortas, porque elas encheram o vaso e não deu certo mais. Aí, ó, o vaso eu vou estar aproveitando, tirar um pouco dessas raízes aqui, isso aqui é estética. Aí eu vou colocar isopor no fundo. Esse isopor é só para manter a drenagem, pode ser pedras também. E aí eu vou colocar isopor, e pôr um pouco de casca de pinos. Estamos bem grandes. Não tem problema não. Vou colocar uma cama, uma caminha de casca de pinos. Aí agora eu vou estar separando as mudas boas, da parte ruim, para me replantar. Não sei nem por onde começar. Deixa um timelapse para vocês. Deixa um timelapse para vocês. Pessoal, eu tirei tudo que deu, esses aqui não brotam mais. Então, eu vou deixar eles, alguns brotos se perderam. Mas aí eu tirei todas essas mudas aqui, ó. E agora eu vou plantar com vocês. Tirei esse lixo aqui. Aí plantar é só ter que ir colocando mesmo. Vou colocar um pouco desse substrato mais limpo. E agora eu vou só colocando elas aqui, calçando alguns. Na verdade, sempre a frente é para fora. Sempre onde vai brotar, você coloca para o lado de fora. Sempre vai preenchendo, para elas ficarem certinhas. Vai dar o vaso cheio novamente. Se eu ver que é muitas, aí eu vou tirar algumas. Vê se tanto é suficiente para esse vaso. Então, eu vou deixar só essas. Vou jogar um pouco desse substrato aqui. Não faz mal jogar por cima, porque ele vai, na hora que aguar, na hora que a gente regar, ele vai entrar lá para dentro. Aí a gente vai preenchendo onde ficou certo. Olha, ele sobrou bastante muda ainda. Ainda dá mais um vasinho. Aí esse eu vou estar fazendo, eu vou plantar ou no vaso, ou eu vou plantar direto no galho. Bom, para vocês verem como ficou. Ficou todo preenchido. Agora é só aguar, molhar bem e deixar ela ir para dentro. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. Deixe seu comentário para ver o que você achou. Essa aqui é uma coelhete. Eu não lembro o sobrenome, mas eu deixo na tela para vocês. E não deixem suas orfídeas morrerem. Essa aqui já estava bem decadente. Assim que a gente mudou, ela sentiu um pouco. Mas ela floriu, por isso eu estava esperando as flores acabarem. Para mim poder fazer essa mudança no vaso. Então, eu acho que ficou bem legal e agora vai agradecer bastante. Um abraço para todos. Um abraço para todos.